Eu queria que você falasse do jogo, principalmente do Gilberto, que saiu vindo ao doutor do jogo e decidiu novamente a violar a ideia. A gente sabia que seria um jogo difícil, um jogo pegado, um jogo de muita luta. Eu comentei com os jogadores no intervalo e eles concordaram, eles não entraram no primeiro momento nos jogos, foi menos cinco minutos, não entraram do jeito que deveriam entrar, mas conseguiram retomar rapidamente. Conseguiram retomar rapidamente e eu acredito que foi uma crescente a equipe da portuguesa durante a partida, foi crescendo, foi tomando o corpo, foi tomando o pé dos espaços que existiam, foi jogando futebol e conseguiu, no final do primeiro tempo, fazer um gol de pênalti e tiveram lances ali duvidosos, duvidosos não, claros, né, que infelizmente não foram marcados, mas que não afetou no resultado final. Iniciamos o segundo tempo muito bem, eu acredito que na somatória de chances reais de gol, a portuguesa fez dois, mas poderia ter feito mais, e no final do jogo, no último minuto, uma falta magistral do Adriano, a gente sabia da qualidade dele, pegou muito bem na bola e diminuiu. Mas eu acho que o grande trunco da portuguesa foi saber enfrentar o adversário, saber controlar o adversário, saber explorar os espaços que o adversário ofereceu e teve força de matar. Falando agora sobre a sequência da portuguesa, a segunda vitória consecutiva, importante nessa briga contra o rebaixamento, gostaria que você projetasse agora os próximos jogos e falasse um pouco sobre a atuação do Diogo, principalmente no segundo tempo. Eu não vou projetar os próximos jogos, nós vamos jogar jogo a jogo, o discurso não muda. Nós estamos jogando assim e vamos continuar jogando assim. Nós ainda estamos numa situação delicada, nós ainda estamos numa situação, quem sabe o Atlético não faz um golzinho, não nos tira, pelo menos não nos deixa dormir fora da zona. É, eu sei, o Atlético fazendo um golzinho, faz 2x1 e terminando 2x1 a gente dorme fora da zona de rebaixamento. Isso aí pelo menos a gente já pega um gostinho, já vai tomando ares. Então, próxima partida contra o Grêmio, uma partida de cima, a gente sabe, trabalhei só 13 anos no sul do país, sei como é que é. O Grêmio que vem numa crescente, acabou tropeçando em Goiás, uma equipe que vem bem, vem numa crescente bastante grande, vem aqui do Goiás. Então, mas o Grêmio é forte dentro de casa também. A torcida, é uma torcida que empurra, uma torcida que participa. E que bom, que bom que a torcida da Lusa hoje foi fantástica. Foi fantástica, empurrou, jogou junto. E acho que nesse momento a gente começa a vivenciar uma coisa aqui dentro, que é a união de forças. É a torcida com o time e o próprio grupo. Hoje, todos os jogadores que não estavam convocados, não foram convocados para comparecer. Compareceram de vontade própria. Estavam todos aí no vestiário, dando força aos seus companheiros, empurrando seus companheiros. Isso aí é grupo. Isso aí transmite uma energia, uma sintonia. Torcida, equipe, buscando o melhor para o clube, buscando uma melhoria da situação, fazendo o clube crescer. Então, se a equipe está entrando dentro de campo e podendo jogar o que jogou esses dois últimos jogos, é porque estão havendo mudanças extremamente positivas de comportamento. Direção, equipe, como um todo, não aqueles que entram dentro do campo, e torcida. Eu acho que a união dessas três forças aí, eu acho que faz uma equipe bastante forte. A gente espera que isso possa continuar. Não só quando vem, mas quando... Vão haver derrotas, vão haver tropeços, mas a gente precisa estar unidos, estar fechados, para poder reverter essa situação. Só concluir, Diogo, mais uma atuação de extrema importância, um jogador de força, um jogador que tem um comportamento, um desempenho para a equipe, um comportamento para a equipe, é muito importante, porque ele desafoga e ele cria situações de gol. Ele só não saiu com uma nota 10 hoje, porque o Roberto impediu. Não foi ele que errou, foi o Roberto que impediu. A atuação, ele, Souza, a equipe como um todo, né? A gente tem alguns jogadores chaves que são de extrema importância. Diogo é um, o Souza é outro, os zagueiros, o Lauro vem numa crescente bastante grande, o meio campo nosso vem trabalhando muito bem. Então, eu acho que a somatória de tudo isso que consegue fazer a Portuguesa agora, nesse momento, a gente poder dizer, já estamos numa boa fase. Não, só dois jogos, falta muita coisa aí. Falta coisa, a situação é delicada ainda, mas é inegável a evolução da Portuguesa. Tem contraste com a Ponte Preta, que perdeu pela quinta vez em seguida. Você conhece bem a Ponte, né? Trabalhou lá por um bom tempo, do ano passado, pegou o Campeonato Brasileiro, o título do interior esse ano com a Ponte, no Campeonato Paulista, e deixou a Ponte no começo do Campeonato Brasileiro. Depois de lá, não tiveram paciência com os maus resultados naquele começo. Depois de lá, a Ponte parece ter perdido um pouco o caminho, já o segundo treinador, e enquanto você que está resolvendo aqui, a Ponte está com muita dificuldade? Você desculpa, cara. Você está pedindo para mim falar da Ponte. O meu problema é portuguesa. A Ponte já é passada. Fala da boa atuação do Diogo, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do Gilberto. Foi o homem do jogo que fez os dois gols. Então, que coisa boa, né? Com esses dois de hoje, o Gilberto soma hoje... Seis. Seis gols. Após a minha chegada, são cinco, é isso? Sim. Que bom, né? Que bom. Nos primeiros jogos, ainda faltava ritmo, faltava detalhes de posicionamento da equipe. E ele vem numa crescente, vem confiando, vem acreditando naquilo que a gente vem conversando. O jogador que se doa muito, o grande detalhe do Gilberto é que o Gilberto não trabalha só com ofensivo. O que o Gilberto tá marcando é brincadeira. O que o Gilberto tá se doando defensivamente pro grupo é fantástico. Não é nessa partida, não. Na partida de Curitiba, que nós jogamos com um a menos, o que ele jogou foi brincadeira. Então, ele começa a correr tudo aquilo que ele tá plantando. De bom, de positivo, né? De doação, de entrega pro grupo. Alguém tem que fazer os gols. Ele é o Camisa 9, é da responsabilidade maior. Que bom que tá sendo ele. Porque a gente não tá cobrando que o nosso Camisa 9 tenha que fazer os gols. O nosso Camisa 9 está fazendo os gols, está sendo decisivo. Que coisa boa, né? Eu só tenho a parabenizar o Gilberto, não pelos gols, mas por tudo aquilo que ele vem plantando dentro do ambiente.